Beleza, mano, já sabe pra tá ganhando Robux grátis, deixa o seu like, inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho de notificação Ó, ultimamente eu postei vários vídeos de negócio assim rápido e eu não estava dando Robux grátis, então nesse vídeo aqui eu vou tá pagando 2 ganhador Então nesse vídeo aí embaixo já comenta seu nick, mano, comenta muito seu nick, se inscreve e ativa o sininho Lembrando que todo mundo que tá vendo esse vídeo vai na descrição, vai nos comentários fixados e entra no meu grupo do Discord, mano Vai ser 40 ganhadores de 20 Robux, o sorteio vai acabar daqui 16 horas, eu tô gravando esse vídeo dia 10, então dia 11 eu postava, faltava em menos Então assim que você ver esse vídeo, entra no grupo do Discord, então é isso aí, vou pegar o link desse vídeo aqui, eu vou mandar as skins de 10 Robux aqui Porque aquela lá foi o que mais teve comentário e vou tá pagando 4 ganhador, beleza? Então deixa o like, inscreve no canal se não for inscrito, ativa as notificações, vira membro e compartilha pra todo mundo, hashtag 60k, beleza? Bora! E pra você que tá perdido e não sabe como é que eu mando os Robux pra sua conta, você tem que entrar nesse grupo do Roblox MFX Porque você estando nesse grupo, sendo um membro, eu consigo enviar Robux pra sua conta E lembrando que eu peguei essas duas camisas aqui, mano, ó, tem, mano, tem muita camisa de Dina aí, tem várias que ela tem a 3D, tem essa aqui, essa aqui é uma coisa mais fraca Mas, mano, essa daqui é a mais bonita que eu peguei, essas duas aqui, ó Então se você tiver Robux e quiser fazer assim, padrão, sem ser de graça, que eu vou tá mostrando aqui Vai aqui, ó, e vai lá e faz essa skin aí, beleza? É só você comprar lá e você coloca a touquinha e coloca a camisa e a calça Então vamos lá e dar Robux ganha Ok, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, selecionar 4 ganha 2, vai ser 4 ganha 2, beleza? Mostrar os comentários, boa sorte pra todo mundo aí, mano, continua comentando seu like, compartilha pra todo mundo Relaxa que eu não parei de dar Robux ganhar Então vamos começar, deixa lá, inscreve no canal se for inscrito, ativa as notificações Hashtag Shell60K, me segue no Instagram e no Twitter, beleza? Ok, os ganhadores, o Gabriel, o Finn Senpai, o João Jordan e o Dark Game Agora vamos lá e tá entrando na configuração e vamos dar o Robux, galera Beleza? Copiou o nick do primeiro ganhador, vamos ver se ele tá lá no grupo do Roblox Vai no grupo aqui, já vai aparecer aqui Agora vamos ver se ele tá de membro, tá ali, já vai tá recebendo os Robux Ele fez a skin ali, que é meio que sem cabeça, aquele chapéu tampa a cabeça todinho Então é isso aí, vamos lá pagar ele O outro ganhador aqui foi o João, MC João 9000 Acho que é 9000, ali, vamos ver se ele tá lá aqui no grupo aqui Pra tá recebendo os Robux também Tá no grupo, agora vamos lá pagar o último ganhador Aqui, mano, Dark Game aqui, vamos copiar o nick dele aqui Ctrl C aqui Vamos instalar no grupo do Roblox aqui Tá no grupo aqui, deixa eu ver, vamos ver Tá no grupo, vai ser bozo, vou ver o vídeo até o fim E tchau Salve, galera, beleza? Eu sou o Shell, trazendo mais um vídeo pro canal Ó, se for novo, deixa o like, inscreva no canal se você não for inscrito E ativa o sininho de notificação Se você tá perdido no canal, não recebeu notificação E, mano, ó, sai o item aqui Grátis desse negócio aqui Eu acho que dá pra você pegar ainda, se não dá pra você pegar Vem aí, mano Caraca, qual o lag que tá dando? Ah, o lag é por causa desse jogo aqui Tem as paradas que explodem, ó Como vocês viram nesse vídeo, eu vou ensinar a fazer alguns avatares, mano Com esse negocinho aqui Com esse capacete aqui, tá ligado? Ó, o joguinho aqui já tá com atualização de Natal Só que eu vou ensinar você a fazer skins, só que grátis, mano Eu já ensinei a fazer com 10 Robux no canal Se você não viu, vê aí, mano Ó, tem aquele cara, aquele cara Eu pensei que era o Pedro Aquele cara aí, mano Faz essa skin aqui, mano Essa skin é muito top aí Mano, só 10 Robux essa skin aqui, mano A minha não é 10 Robux por causa dessa face aqui É, que eu comprei a face aí, mano É pra ficar mais bonitão Mas fica com o vídeo aí, mano Skin grátis aqui com esse negócio do Jin Esse jogo aqui é o Super Bomb Survive, hein Um jogo muito top pra você jogar com seus amigos Um joguinho de sobrevivência Então é isso aí Bora pro vídeo Galera, já tô aqui no meu perfil Perfil não, tô aqui no negócio de Avatar Essa skin padrãozinha que eu mostrei ele aqui Uma coisa, ó A coisa pra você fazer um skin grátis Que eu tava vendo com os escritos usando Deixa eu só tirar a roupa aqui, mano Cadê a roupa? Aqui, ó Você tira a roupa do Jin Deixa ela R6 aqui, ó O que que você vai fazer? Você vai em Brasso aqui, mano Você vai deixar a sua skin quadradona, tá ligado? Você vai deixar a sua skin full Minecraft Deixa eu só esperar carregar aqui E eu acho que o negócio de ir lá Pra deixar a skin quadradona aqui É o braço esquerdo É, não, isso aqui não é É só desequipar Que a sua skin já vai ficar toda quadrada Então, vou deixar ela toda quadrada aqui Porque, mano, não sei porquê Sempre quando eu vou gravar um negócio aqui Demora um pouco pra carregar lá Tá vendo? O braço já ficou todo quadradão Vou fazer isso com a skin toda E você já vai fazendo isso comigo, beleza? Beleza, olha aí Depois deixou a sua skin toda quadradona Você vai vir aqui Aqui, ó Você vai... Mano, você coloca uma face... Mano, eu vou colocar uma face grátis aqui Porque tem... Tem uma galera que fica zoando Ah, falou que é grátis E quando eu colocou uma face de Robux Vou colocar uma face grátis aqui Que sempre eu uso ela aqui, mano Que é homem clássico aqui, ó Eu até vi geral usando com ela aqui, ó Aí você vai aqui, ó Em corpo aqui, ó Cor de pele Já vem em cor de pele aqui, ó Você vai em avançado, beleza? Você vai aqui em tronco Tronco, você vai ver a cor azul Uma cor azul igual àquela dali, mano Só que eu não lembro qual que era Que ele tava usando Mas a skin dele era bem top, mano Só você ver uma skin Que é da mesma cor do chapéu Vou ver aqui e mostro pra vocês Olha lá, mano Achei a cor, mano Mano, foi fácil de achar Você vai usar esse tom azul aqui, mano Tá vendo? Esse aqui, ó Eu não sei por... Aqui, ó Tem que vir em tronco aqui, ó Você vai usar esse aqui Que tá marcado aqui E o resto do cor Se você quiser, você pode estar deixando azul Mas como eu vi no cara lá no braço Mano, eu acho que ele tinha deixado branco assim, ó Era por ter tirado a skin dele Uma print da skin dele, mano Que eu tinha deixado todo... Acho que era todo branco assim Eu não me lembro como é que era, mano Mas, mano Ficou bem topzão na skin dele Uma skin de graça A única coisa que ele fez Só foi mudar a cor dos braços e perna da skin do Roblox Mano, eu deixei branco Mano, é que eu não lembro muito como era que era a skin dele Mas eu recomendo você deixar a skin quadradão E você colocar alguns acessórios pras costas Mas vai em roupas aqui, ó Costas Você coloca uns acessórios que você acha legal Uns acessórios azul Um acessório que eu recomendo é essa capa aqui de aniversário do Roblox Essa borboletinha aqui fica mais ou menos Então eu não recomendo ela muito Você vê uns itens que você tem pra costas aqui A morena que eu tenho aqui foi tudo de graça Então eu posso estar até mostrando pra vocês aqui Roblox normalmente demorando aqui pra carregar as skins padrão Mano, por que não carrega o Roblox? Mano... Aqui, mano Você pode estar usando a capa do aniversário do Roblox Você pode estar usando aquele negócio de dia do espírito Que, mano, é muito estranho esse nome Dia do espírito Ou você pode estar usando o Twitter do Roblox aqui, mano Mas eu acho que é Acho que é mais legal você usar o Twitter do Roblox Então se você usasse aquele naval, tá ligado? Aquele naval que vai estar chegando pro Roblox Só que como não lançou ainda Ela vai estar usando ela sim Agora só vai estar vendo mais umas coisas aqui Pra estar colocando nele E vamos ver como é que vai ficar o avatar Beleza, mano Aqui, eu entrei no mapa aqui Você pode ver que a skin fica clarinha assim A cor de pele eu recomendo Você decide aí, mano A cor de pele qual que você quer usar aqui Eu tô deixando essa daqui Porque é uma cor que eu acho legal, mano Aqui, ó, tá vendo? Você usa o chapéu do Dino E se você tá vendo o vídeo Eita, ó o cara aqui, ó Vou botar por uma altas moedinha Você tá vendo o vídeo aí, mano Subir algumas combinações Mano, skin de graça, mano De graça que fica top Comenta aí, mano Vai lá no Google Discord Tira print Ou então você usa Deixa ela usada Comenta o seu nick Que eu vou tá vendo os comentários aí Eu vou lá e pesquisar o seu nick Se isso que for legal Eu vou tá tirando print E vou tá mostrando aqui para vocês, mano Eu tô aqui com o Google Aqui o cara Super, ultra, mega rico nesse jogo, mano O cara tem 50k de score Aquilo ali é como se fosse um negócio total E parou de cair moeda, mano Aqui, ó Eu não sei por que Minha animação de correr Eita, meu Deus Nasceu uma bomba aqui do lado, mano Se você joga Super Bomb Survival, mano Eu quero que você Comenta aí, mano Que esse jogo aqui é top Eita, eu ia pegar esse negócio Mas calma Ah, nem tá muito baixo Eu vou lá buscar ele Meu Deus, sumiu o negócio Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus Ela quer vir atrás de mim Meu Deus, eu não ativei o poder Aí, agora ativei Mano, aqui, ó Eu tenho um holicóptero só com os braços, mano Vai, vai, vai Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Não Não, eu tava subindo Eu tava subindo Me ajuda, Google Google, eu vou morrer Vem cá Ah, tem uma bala aqui Bala, enche vida, né Enche vida Enche minha vida, não Mano, como é que eu vou sair daqui de baixo agora? Beleza Tem como fazer o parkour Eu vou ter que esperar o negócio ativar ali Pra eu correr, doido Mas, mano, eu só queria mostrar esse negócio de skin grátis Aí, mesmo se vocês quiserem recomendar umas skins pra mim Comenta o seu nick e usa a skin Então, galera, o vídeo já ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreve no canal se for inscrito Valeu, falou, é nóis Tamo junto E... Ah, ó, bomba, bomba Ai, burro, eu morri Falou